Tudo bom, gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de uma sobremesa, que é uma torta mousse com mousse de morangos, tá? Tem uma servidora Graciele, uma Graça, que me passou a receita da mousse de morangos e eu montei aqui uma torta e ficou deliciosa. Então vamos lá, eu vou mostrar o passo a passo pra vocês como fazer. Eu agora também vou mostrar decorando, já tô no final da minha torta, mas eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Eu vou fazer que tá de sabor delícia. Pra minha base é o seguinte, eu vou usar dois pacotes e meio desse aqui de biscoito afro de chocolate, que é uma delícia, vai dar um gostinho muito especial na base da torta, tá? Então eu tenho aqui três pacotes, o primeiro já tá no liquidificador, eu bato um por um porque eu quero ele bem pozinho e se eu pôr todos eles juntos, ele não vai bater assim, não vai, vai ficar mais difícil. Então eu vou bater, aí coloco no meu bowl, bato o segundo e depois bato a última metade e vou colocando aqui, vou mostrar. Então eu tenho dois biscoitos inteiros já batidos aqui, na outra, na última metade, olha, já sobrou metade aqui, eu vou pegar e colocar uma colher de sopa de chocolate do padre, esse aqui, pra deixar a minha base mais chocolate, sabe? Mais escura e sabor mais de chocolate. Dou uma misturada boa aqui, aquela de chocolate, né? Que veio por último por cima, misturo ela e aqui, nesse biscoito moído, eu vou colocar 40 gramas de manteiga derretida, ou assim, olha, quase derretida, vou virar essa, toda ela, já vou pegar esse restinho e misturar. Então aqui, coloquei a manteiga, 40 gramas toda ela e dá pra ver que ela tá grudando, olha, quando a gente aperta, ela gruda, não precisa grudar muito, não precisa de muita manteiga, porque esse biscoito, ele já tem manteiga no chocolate, tá? Então, 40 gramas vai ser o suficiente aqui. Eu vou pegar toda essa massa, trazer pra minha forma e apertar na base e todas as laterais. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, eu sempre começo pelas laterais, empurro contra a parte de fora e com o dedão aperto, pra fazer bem retinho aqui em cima, olha, vou trazendo e vou virando. Primeiro, eu preparo a lateral, pra ela ficar bem direitinha, bem bonitinha, apertando bem. E depois que a lateral tá pronta, aí eu entro no meio, aperto bem e também com o dedão aqui, nessa parte, pra não ficar muito grossa a junção da lateral com a base, tá? Então, a gente aperta, se achar que tem muita massa, pode tirar um pouquinho, mas olha, aqui ficou perfeita pra essa forma que tem 24 de diâmetro, 4 de altura e ela tem o fundo removível, tá? O fundo sai. Agora é o seguinte, pego uma folha de papel manteiga, coloco em cima da minha massa e vou encher essa massa com feijão, eu tenho esse feijão guardado num tupperware assim, que é feijão só pra assar torta, tá? E vou levar esse feijão até em cima, porque eu quero que a massa fique bem certinha, tá? Então, bastante feijão pra deixar a massa bem direitinho, quando a gente tirar esse papel manteiga, ela vai segurar todas as laterais, o fundo vai tá retinho, vai tá bem direitinho, vou até cortar um pouquinho aqui esse papel, que ficou um pouco grande e levar pro forno que já tá pré-aquecido, vou levar o forno a 180, mais ou menos, por 12 minutos, tá? Que é o tempo dela assar. Agora, a minha mousse é o seguinte, deixa eu falar sobre os morangos. Eu comprei um quilo de morangos e escolhi 300 mais maduros, 300 gramas, pra bater e colocar na minha mousse, no meio da mousse, pra dar uma cor bem vermelha. 600 gramas, eu vou fazer uma calda, tá? Eu vou fazer bastante, porque eu adoro servir depois com calda sobrando, que a gente vira a calda em cima da mousse, eu acho uma delícia. Então, eu tenho aqui 600 gramas, e aqui eu separei 10 ou 11 morangos bem bonitinhos pra usar na decoração. Então, começa a mousse batendo 300 gramas de morango, direto no liquidificador, sem mais nada, só o morango pra fazer uma polpa. O próximo passo, eu coloquei 4 claras de ovo aqui na minha panelinha, vou colocar 2 terços de xícara de açúcar, deixa eu ver quanto que vai... Antes de ligar o fogo, eu dou uma mexidinha com o fuê, aí vou ligar, a minha batedeira tá aqui do lado, já preparadinha, ó, misturo, tá? Misturou, vou ligar o fogo, liguei o fogo baixo, no fogo bem baixinho, e vou mexendo com o meu fuê, pra esse açúcar dissolver e a clara esquentar um pouquinho. Como que eu sei quando chega mais ou menos a 55 graus, que é a temperatura que a gente quer, entre 50 e 60? É o seguinte, eu vou pôr o dedo aqui no fundo, quando eu contar até 3 e estiver queimando, e estiver quente, aí é porque tá pronto, ainda não tá, tá frio ainda, então eu vou esperar, tá bem fria a base da panela, vai dar mais ou menos 1 minuto, tá? Passou 1 minuto, quando eu ponho o dedo, tá quente a base, quando até 3 tá quente, tá pronto, tiro correndo, porque a gente não quer que cozinha essa clara. Viro na minha batedeira, e ligo a batedeira, e agora é o seguinte, vou deixar ele batendo, até esfriar completamente essa clara. Aqui, a gente vai pôr a mão, e a clara tem que estar em temperatura ambiente, porque agora eu ponho e ela tá quentinha, tá? Então a gente vai deixar batendo mais ou menos 5 minutos, até ficar bem foco, bem firme, em temperatura ambiente. 12 minutos no forno, tirei a base, vou esperar esfriar um pouquinho, pra tirar o feijão, é mais fácil de manusear. Aqui a clara já passou mais ou menos 5 minutos, ponho a mão do lado, e sinto que já tá completamente em temperatura ambiente. Então ela tá firme, olha como fica bem firme, bem brilhante, tá? Bem bonita. Então essa tá pronta pra gente usar, já em temperatura ambiente, olha. A minha polpa já tá aqui, batida, então a gente vai pondo os ingredientes que nós vamos usar. Aqui a clara, a polpa, agora nesse minuto eu vou bater o creme de leite aqui em ponto chantilly, uma xícara, 250 ml, vou colocar aqui, ele tá gelado, vou pegar na geladeira, e bater com o mixer assim, olha, bater até ponto chantilly. Então o chantilly cremoso assim, olha, não precisa muito mais que isso, tá? Pouquinho mais, eu preferi de pouquinho em pouquinho, tomando cuidado pra não passar, aqui tá ok. Chantilly pronto também, clara, polpa, só falta a minha gelatina. Então agora vou preparar um pacote e meio de gelatina, vou usar metade e vou dissolver. Então aqui no meu potinho virei um sachê inteiro desse e mais metade do segundo. E agora vou colocar três colheres de sopa de água aqui, vou misturar isso pra hidratar a gelatina, e levar ao micro-ondas muito rapidamente, só pra dissolver, ele não pode ferver, tá? Então olha, só vou hidratar, assim, e agora levar pro micro-ondas, ok? Uns 20 segundos. 20 segundos no micro-ondas, eu vou só esperar mexendo um pouquinho ela esfriar. Vou começar então com as minhas claras aqui, com o fuê, vou virar a polpa de morango nas claras, tá? E vou mexendo com o fuê, conforme eu vou colocando, pra gente não perder, eu vou por toda a polpa, porque eu tô sozinha aqui, tá um pouco difícil, olha, eu vou por toda a polpa, e agora, já vou pegar esse restinho, agora vou mexendo delicadamente com o fuê, pra gente não perder esse aerado das claras, sabe? E olha como ele tava, o morango bem maduro, deixa bem vermelho, né? Então aqui, vou mexendo até incorporar. Olha. Agora, vou pegar a minha gelatina, que tá aqui do lado, e colocar a gelatina aqui, mas eu, como eu tô com um pouco de dúvida, eu vou pegar e coar a gelatina, pra ter certeza que não vem nenhum gruminho de gelatina aqui, tá? Se você tiver com a gelatina bem lisinha, pode passar direto, não tem problema. Só vou coar pra ter certeza, agora misturar com o fuê, essa gelatina no preparo. Vou entrar com o meu creme, o chantilly, quer dizer, o creme de leite batido, vou virar ele aqui e mexer também todo ele na minha mistura da mousse. Aqui. Então, aqui tá a minha base completamente fria já, e eu vou passar essa mistura da mousse, vou colocar toda a minha mousse aqui em cima da base, e vou alisar, tá? Pra ela ficar bem lisinha. Pego a espátula, dou uma lisadinha, pra ter certeza que fica bem lisinha, e vou levar pra gel... aliás, eu vou levar pro congelador, porque eu quero logo decorar e arrumar, então vou levar pro congelador, pra ela endurecer, firmar. Enquanto isso, eu vou preparar a minha calda. Então, aqui eu tenho 600 gramas de morango, que eu já, no mesmo liquidificador, eu já tinha batido morangos mesmo, vou colocar eles aqui pra calda, aí vou colocar uma colher, uma xícara de açúcar, uma xícara e um suco de um limão. Eu tô usando o tai chi, que é o limão que eu tinha aqui em casa, pode ser o siciliano também, suco de um limão, e a gente vai bater isso aqui e vai levar pra panela. Bem batido, não precisa coar, direto pra panela. E aí eu vou ligar o fogo e vou deixar mais ou menos 15 minutos aqui cozinhando, até engrossar. Então a calda a gente vai sempre mexendo, pra ter certeza que não gruda, né, não queima. E aí essa espuminha que se forma em cima, a gente vem aqui com a colher e vai tirando só a espuminha e vai descartar essa espuminha, porque pra a calda ficar bem transparente, a gente tira essa espuminha pra ela ficar bem bonita e brilhante, que são as impurezas, na verdade, né? Então, conforme vai formando, tirando só aqui de cima, a partezinha de cima. 15 minutos fervendo no fogo médio, ela fica com essa carinha meio grossinha assim, reduziu bastante, eu fui mexendo pra ela não queimar aqui dos lados e tudo. Aqui, 18 minutos depois, fervendo desse jeitinho como ela tá, eu de vez em quando venho aqui, dou uma mexida pra ter certeza que não queimou nem nada e deixo, e olha como diminuiu de tamanho, tem só um pouquinho, mas é assim que a gente quer. 18 minutos depois, vou tirar do fogo e vou passar pra uma vasilha aqui do lado, porque eu quero que esfrie rápido, sabe? E se ficar na panela vai demorar, quero que esfrie pra eu poder montar o meu doce. Então, eu vou colocar na vasilha e vou levar essa vasilha pra geladeira e assim que tiver frio, eu monto o doce. Olha, tá pronto aqui. Assim, olha, a gente puxa, faz um caminhozinho, olha. Então, gente, olha só, eu tô aqui com a minha torta mousse, ela ficou uma hora no freezer, então ela já endureceu, olha como ela solta fácil, tá? Da forma, é só tirar a forma, solta. Eu vou colocar ela aqui no prato de servir. E aí, agora, vou decorar. Olha a calda, como que fica quando ela tá fria, no ponto certinho, gente, olha. Então, e só dá esse aqui, mas tá vendo como é um tanto bom? Porque eu vou pôr um pouco em cima e o que sobrar, eu vou servir à parte, aí cada um pode se servir. Então, aqui eu tenho os meus morangos fatiadinhos, eu comprei umas blueberries pra dar uma corzinha, peguei hortelã da horta e também vou colocar umas fisales pra enfeitar a torta. Começo enfeitando, pegando os moranguinhos e colocando na lateral, olha, venho aqui, dou uma enfiadinha nele aqui, e um do lado do outro, enfio um pouquinho assim pra ele firmar, e vou colocar todos eles, deixando o verdinho aqui do morango na lateral, assim. Gente, então, olha só, coloquei o morango toda a volta, agora vou entrar com a calda no meio, ela tá meio grossinha, tá vendo? Então, vou colocar e aí vou girar um pouquinho com a mão, olha. Vou deixar ela escorrer, aqui tá bom, uma metade mais ou menos dessa calda. Agora, eu venho aqui, olha, com a própria espátula e trago. Eu não quero, eu quero que apareça um pouco desse cor de rosa mais clarinho, porque tá tão bonito, tá? Então, vou trazer a calda, dar uma voltinha. Tô mostrando pra vocês a minha ideia aqui de decoração, mas, na verdade, cada um pode fazer a decoração, né, como gostar, olha. Então, deixa eu dar só uma empurradinha mais, fazer bem o círculo com a calda. Aqui, coloquei a calda no centro. Pra fazer essa união aqui, calda com morango, eu vou colocar um pouquinho de pistache, que eu tenho esse pistache que eu compro, já cortadinho, picadinho. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Eu compro aqui nessa loja Barra Doce, e ele dá um charme, é muito gostoso. Ele não é salgado, e ele é picadinho, e dá essa cor verde, bem bonita, tá? Então, vou espalhar o pistache, um pouquinho no centro, também assim. E agora, bem no centro da calda, eu vou colocar uns morangos aqui pra enfeitar o centro da torta. Assim também já estaria bonita, olha. Mas eu vou dar uma enfeitadinha a mais, vou colocar uma fisales. Então, como já tem bastante morango, eu resolvi não colocar morango no meio, e sim as fisales, porque eu acho que a cor dá um charme aqui, e é diferente, porque o vermelho acaba sumindo nessa calda. Então, vou colocar as fisales. Olha, gente, a torta linda. Acabei optando por colocar só a fisales no centro, porque achei que já tem bastante informação, mas ficou linda. E eu vou partir um pedaço pra vocês verem, que fica deliciosa. Essa mousse de morango é muito boa. Queria mostrar pra vocês a consistência da mousse e tá muito gostosa. Olha, ela segura firme, mas ela não fica dura, fica bem cremosa, tá? E aí